Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Estamos aí acompanhando mais uma grande final de Copa Global. A Copa Global de todas as sextas-feiras que nós temos aqui no cenário de Warcraft 3, tudo organizado pela Back to Warcraft. Como é um clássico, né? Já tá virando aí um clássico no cenário. Vamos ter Happy jogando de Undead contra Dice jogando de Elfo. Tradicionalmente, Happy sempre venceu de 3x0 ou de 3x1. Nunca chegou um 3x2, né? Disputado, pegado. Dice vence um ou outro mapa, mas fica só por isso. Vamos ver se hoje vai ser diferente. Mulher de ciclo lançado! Estamos aqui em Northern Alice. Vamos que vamos! Tem um Hunter já nas mãos do jogador Elfo. Já vai estar por aqui. Vamos ver qual vai ser o item que vai ganhar. Pode cair poção. Poção de mana, invulnerabilidade, vida. Poção de vida. Interessante. Ele pode se estender um pouco mais com esse Demon Hunter já no começo do jogo. Vamos ver. Veja o teleporte. Compra sua circlete. Tradicionalmente tem feito isso aí o jogador Happy. Já vai beirando aí a sua tentativa de pressão contra o Happy de todo jeito possível. Vai machucando. Corre. Ataca. Corre. Vai matar um esqueletinho. Vai atingir um pouquinho de XP. Happy já indo para T2. Vai querer dar mais uma farmadinha. Demon Hunter está querendo fazer a sua primeira punição. As tropas de um jogador estão sob ataque. Ou roubar campos. Importante para ele roubar campos também. Vai roubar esse lado por aqui. Happy já viu. Quem está dropado para ali. Quer roubar alguma XP. Não conseguiu. Aí Ward garantida para ele. Ward pode ser posicionada aí em vários lugares. Garantir uma boa visão. Comprar uma circlete. As tropas de um jogador. Comprar botinha. Agora os arqueirinhas estão em perigo. Corre. Corre. Corre daí. Invisível. Dust. Rápido no gatilho. Happy já faz a primeira eliminação. Primeiro Forte Blood. Primeiro Forte Blood é complicado, né? Primeiro Forte Blood da série inteira. Pode dizer assim. Ah, mas morreu o esqueletinho. O esqueletinho não tem sangue. Então não é Forte Blood. Duas arqueirinhas já eliminadas. Salão dos caçadores. A princípio o jogo do DICE vai desenvolver no clássico Demon Hunter Naga ou Panda com ursos e Driages. Enquanto o Happy vai começar com o Dekagolz. E Dekagolz. Ele faz o desenvolvimento posterior para Finges e Estátua Destroyer. Por aí vai. Sofreu muita punição. Pegou o level 2. Colocou uma ward por aqui. Mas para verificar se o adversário vai expandir. Normalmente o Happy não expande nessa estratégia. Mas também vê se ele está naquela região. Então controla aí bastante os lados da saída da base do Happy. Para saber onde que ele pode ir e punir. Onde que ele pode... Ah! Tá aí. De repente não estarta o campo ainda. Sabe que poderia ter uma... Uma ward por ali. Tenta jogar ao redor disso. Posicionando. Os gols mais machucados ali. Por enquanto o DICE não está atirando nada da sua pressão. T3 já sendo puxada por aqui. Ancient of Lore. Por enquanto somente uma. Tecando agora. Para T3. Vícaro! Estamos aí na final de toda semana. Happy contra DICE. Rolando para todos vocês. Mais uma arqueirinha eliminada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está farmando bastante XP em cima de esqueletinho. Só esqueletinho ele mesmo. Mas não vai conseguir pegar o level 3 tão rápido assim. Dessa forma. Ele vai precisar do level 3. para jogar para mana burn. Vai precisar dessa ferramenta para tirar a mana dos heróis dos zandetes. Possíveis rotas agora para o Happy. Largou a pressão, agora o DICE tem algumas rotas que ele pode fazer aqui, aqui, aqui. Ele vai estar sobre a Ward. Vou acionar para o outro lado, vai demorar muito tempo. É acelerar o campo o mais rápido possível. Pode, quem sabe, até jogar pelo campo vermelho, mas é arriscado, já que tem visão, né, aqui. Já tem Corby. Call Frazee. E o Happy pode puxar o terceiro herói na Naga. A Naga pode funcionar bem. Especialmente contra a Elf. Olha aí, ele vai querer jogar pelo campo vermelho? Não, desistiu. Vai vir para cá. Joga o review. Vê se aqui estava alguém na região, viu? Que não. O Happy pode fazer uma Fingy e puxar o terceiro herói. O que ele vai fazer? Uma Fingy e 425 puxa o suficiente aí. Fecha o 50-50 para a Naga. Enquanto isso, lá do outro lado, o DICE estava farmando. fez aqui os campos à frente e vai tentar contestar agora o jogo do Happy em cima do campo do mercado. Pode puxar a Naga. Está aqui do lado. Não puxou ainda. Vai fazendo mais alguns upgrades. Upgrade do Destroyer. Pagou em alguma coisa e agora não está com o Gold para puxar a Naga. 425 de Gold para puxar na taverna. Fazendo mais algumas coisas. Zigurati. Mais um Destroyer. Ele vai jogar só com dois heróis. Ele não conseguiu muito bom, muito bem acesso aqui. Desiste de jogar pela Naga. Vai jogar com a composição aí somente com os dois heróis. Capta a Resposta. Happy. Tentando trocar aí os Goals com algumas unidades mais valiosas. Ele não conseguiu muito por enquanto. Bom Block. Vai ter Staff. Tem. Dice jogou safe e não perdeu muito. Trocar perdeu aí um Gol. Não sei se o Dice chegou a perder alguma coisa. Tem algum herói que seria melhor anti-aéreo? Normalmente Panda. Panda é um bom herói para você jogar contra a Gárgulas, por exemplo. Contra Fly Machine, Panda é muito bom por causa do dano que ele pode lançar. Panda normalmente é uma boa escolha que você tem aqui para anti-aéreo. Você precisa de um level 3 consistente já para ter um bom dano em área. Então ele não consegue ter muito impacto durante uma fight. Demora muito para levar as unidades. Pena movimentação. Dice troca uma Dryad por um Gol. Está tentando comprar mais um mas uma fight por aqui consegue. Até agora as trocas estão sendo quase equivalentes como diria o Metal Alchemist. Mas vamos ver. Quase que Dice perde a Naga. Teve que forçar o teleporte e um urso ainda acaba caindo o Dice já acaba levando a pior. Poucos gols uma Fiend dois gols uma Fiend por um teleporte algumas Dryads salvou os ursos mas o Rep está mais estável nas lutas zero a zero rapaziada. começo muito poderoso para o Shao Kahn. volta para defender a Destroyer que estava presa na Web causa bastante estrago ele já não está aguentando por tanto tempo assim. Rep recua. Torar muitíssimo machucada e aqui é uma fight boa para o Dice por isso que ele está comprando está comprando estendendo pode pegar o restinho do campo justamente o item as tropas de um jogador estão sob ataque e a F não quer saber puxa os últimos gols que ele tem agora não não eram os últimos não ainda tem mais dois lá trabalhando o dano como de inteligência dropado por aqui mas o item grande ainda não dropou a eliminação cai um dos gols de inteligência pegou pegou calma rapaziada ele pegou 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 vai comprar de volta o engage muito dano para cima do urso já tem staff tem outro staff não não tem staff por aqui já acaba caindo outro urso dois ursos instantaneamente caindo durante essa fight aqui extremamente caótica três ursos toda a front line desabou só sobra apenas o demon hunter já tá pesadíssimo pro dice conseguir segurar aqui é meu amigo mas precisa alguma coisa rápida ele tá tentando fazer é druidas druidas pra jogar contra destroyer transforma na forma de corvo e na forma de corvo tem dano pierce dano que dá dano extra por aqui o rap já tá com 3 2 cara normalmente não tem tanta upgrade assim o rap já tá 3 2 com essas unidades por isso que ele tá evaporando os ursos cara agora tá tudo explicado porque ele tá derretendo as unidades ali sozinho solitário poucas unidades por enquanto tá mantendo tudo lá dentro da base fazendo antiaéreo tentando procurar pela rapaziada por aqui eles estavam dando uma passeada pelo mapa temos 3 pombo com 4 ele já tem bastante dano já consegue burstar o destroyer com umas 2 ou 3 rodadas de ataque vai ser difícil o knight conseguiu pegar o laveu 5 vai poder curar o lich vai poder jogar a frost nova pra impossibilitar né que os druidas passam muito estrago e lá embaixo é abrindo expansão tá muito forte ele mas extremamente forte 1275 2 é o valor 5 de força agilidade cara o death knight tá muito resistente difícil demais o dice vencer esse jogo aqui já bate staff vai ter que responder já são 5 destroyers mais 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 um druida olha aí druidas tentando evaporar pra aqui mas eles já foram muito macetados é muito dano em área é muito dano físico os pombinhos não tô aguentando nada tá se metindo lá na linha de frente vai tentando dar uma quebrada no exército terrestre do rap ele tá limpando 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 tudo dá sky pra 44 já perde mais uma dread todos os pombos já estão caindo sobra apenas dois ursinhos carinhosos do chão essa fight extremamente bagunçada vale favorecer o rap a menos que ele perca o herói né mas ele ainda tem poção de vulnerabilidade tá focando bastante os ursos força poção aí agora vai tentar forçar em cima da naga pro staff pra voltar cara o lead tá fora do da fight por isso o rap recua é uma boa lutar agora o posicionamento do rap tá muito espalhado o dead não não rende bem assim não o dead joga muito bem né juntinho na burn aqui pô vai ter sou sinoga amiguinho aí ó já gastou somente os heróis tá muito ousado aí falei tava muito ousado velho aí ele tinha que reagir com o staff vacilou por um segundo rap cobra viu expansão já tá contestado na expansão mas muito tarde meu amigo rap abre um a zero final daqui a pouco já estamos indo para segundo mapa eu acho que eles já começaram com o cirio de rios chzinho já criado por aqui lembrando pessoal do youtube 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 salve pra vocês rapaziada no youtube chiquei like zão inscreve no canal é vídeo todo dia é vídeo toda hora de arco x3 então aproveita aí em oito segundos já estaremos entrando agora segundo mapa ch pra vocês nessa final melhor d5 valendo d5 e aquela aceleradinha atualizar o placar rap 1 dice zero Amém. Lembrando, amigos, teremos a seletiva do Mundial no final de semana, hein? Colem, 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 colem conosco. Seletiva do Mundial, Europa, 11 horas da manhã e América, 5 horas da tarde. Fazer a cobertura dos dois. Keeper! Tá aí rotacionando um pouquinho a estratégia. O Hunter rendeu muito bem. Aqui Keeper. Pode ser que ele tenha algumas rotas boas, né? Vamos tentar farmar aqui e aqui com poucas árvores. Já rotacionar o Keeper para fazer pressão nos primeiros gols. Responsibilidade. Olha a meta do Raraland. Eu normalmente deixo invisível enquanto estou fazendo cast de campeonato. Já atrasa bastante só com acólito. Os jogadores estão sob ataque. Vou para a Circlet, como sempre tem feito. As tropas de um jogador estão sob ataque. Tem vez que se confronta um V1, velho. Aí, olha o dano que ele já está fazendo. K2. Antes das sombras, o item que te deixa invisível. Tem uns bons para o Rappi? O mapa foi bom mesmo. Cuidado e sofrendo para pegar o level 2. Uma cidade está sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. A mesma coisa que no jogo passado. Vai jogar de DK. Dolls. Transfere aos poucos para Fingy. E estátua com destroyer. Beat como segundo herói. Tentar farmar para pegar o level 3. Bem rápido e depois posteriormente level 5 também. É a ameaça mais suprema de One Dead. É o level 5. Eu acho um posicionamento interessante para aqui. Pode começar a fazer as primeiras eliminações de gols que a gente viu no early game até agora. Esse é o potencial aí do Keeper, né? E assim, corre o... Não foi muito bom não. Boa sequência para aqui, né? O DICE precisa manter mais. Ah, Farcão, mas são só gols. Conforme o jogo passa, vai chegar na T3. Ele vai fazer o upgrade de aumentar a velocidade de movimento, velocidade de ataque. Quanto menos gols, menos dano vai ter na linha de frente, né? Quando rolar aquele power spike de dano de monte de gol na linha de frente. Pode puxar Panda como segundo herói. Pode puxar Demon Hunter também para neutralizar a mana. E se ele consegue sniper alguns pólitos? Ele não está com o cajado? Bom timing, velho. Ele pode tomar Surround. Abre aqui espaço. Tenta ganhar tempo. Ele vai ter que gastar o teleporte. Vai ter que gastar o teleporte aqui. Então vai rodar o staff a tempo. Ele consegue forçar o deny de um e só o último. Toda essa movimentação, ele perdeu 325. Ganha tempo, né? Para o Demon Hunter farmar e ele tentar abrir expansão. Então vai jogar pela T2. Vai jogar pela T2 com estratégia aérea e expansão. Tentar sufocar o Hap com um exército fraco da T2, porém extremamente numeroso. Ele já chegou poderoso aqui. Tinha Ward. Então estava vendo essas unidades invisíveis. Três arqueirinhas já acabam caindo. O Elite já chegou cantando, velho. Cantando demais. Ele tem que parar a produção de hipoglifos, porque ele já perdeu todas as archers aí. Tem que converter agora para Fire Jar. O Hap está acontecendo para ganhar tempo em cima da expansão. Provavelmente está chegando a T3. Eu comentei. Vai ter upgrade para aqui. Daqui a pouco pode ter Orb. As tropas de um jogador existe. 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 Tem vários upgrade que ele vai ter que fazer. O sol está aberto. Isso é um perigo. Perigo para o Hap. Já de Orb. Está mantendo. A galera por aqui não. Está indo para Golfrenzy. Vai esconder o exército aéreo com Finges. Finges joga Web. A unidade cai no chão. Você pode atacar. Placar? Exato. Está 1 a 0. O Booster está sumindo com o placar. Está resetando. Não sei por que. Perdão aí. As tropas de um jogador estão sob ataque. Por enquanto é 47 a 36. Ele tem que continuar fazendo Finges. Ele está level meio baixo. Para conseguir Burstar. Com os heróis. A PIN não está muito forte agora. Nesse segundo mapa. O jogo está promissor para o DICE. Repito. O jogo está promissor para o DICE. Ele está sub ataque. Web. Pegou. Ele tem que ficar fazendo isso. Pick off. Ou se o DICE estiver com todo o exército. Ele briga. Joga Web. E recua um pouco. Você vai cada vez mais jogando. Com menos exército vindo para cima dele. Vou falar que o DICE é importantíssimo para ficar matando essas unidades que são fracas. Contestando. O DICE ainda não está muito confiante para contestar. Agora vem. Está limpando. Cai uma Fairy Dragon. Ele responde já rápido. Não deixa cair nenhuma Fiend. A Fiend toma pouco dano. De tantas unidades. Ele está tomando pouco dano. Até o Reptick a todo momento ficar micrando. Tirando as Fiends de perigo. Tem muitas unidades lá perseguindo. É só por isso. O núcleo da Fight. Aí o DICE está perdendo. No núcleo. Ele está com vida baixa para os heróis. Aça aca прикas. A gente está limpando bem. A carga baixada a L warm. L Barackać钳, corre a Pable gentil. Cair para 52-0. Feio quatro. Forra a manta e vida baixa. Tira a mana para aguentar mais um pouco. O Golf acaba caindo. Na Plusiona. Ele está perdendo as poucas e poucas unidades. eu acho que não tenho mais nenhuma fim de né tem só o afim de que ele salvou lá atrás desde pelo menos duas é aqui uma seja um alvo e a outra continue dentro da briga o rap 50 contra da esse 50 e aí você tá lutando com expansão e mesmo assim não tá conseguindo tirar muito mas vai perder algumas boas unidades o level 3 importante se leva 3 aí e mais uma finge imagina e agora para duas criptas e as tropas de um jogador estão sob ataque no meio de madeira do dais está bem abaixo aí do que ele gostaria O que é isso? Rap 59 Acabar pegando as unidades por aqui Olha como o Rap vai tirando Vai ganhando tempo para o Lich, para as Finks baterem nessas unidades aqui Diminuir o núcleo do exército poderoso do DICE O exército numeroso Quanto mais tempo o DICE passa perseguindo uma unidade pior é para ele Aí, o Rap mostrando como vencer disso Estratégia aí extremamente chata Aplicando com maestria e DICE com economia de madeira muito baixa está numa pior Agora Rap dando a volta por cima e vencendo de elfo expandido É muito difícil de vencer Contra o cara que micra também Uma cidade está sob ataque Então, Niu Você vence se tiver muita unidade lá Você vence no... Normalmente o elfo, velho Ganha quando ele está com... Tem mais chance quando ele está com 20 de supply a mais que o Undead Se não Aí, ó Tem muito pouco dano As unidades podem ser manejadas para fora do combate Claro que depende de muito treino aí, né Muita reação do Rap De gerenciar muito bem todas as unidades Aí, fez a limpa DICE cai para 40 Rap com 56 Tirando as unidades a todo momento do foco Vai acabar eliminando aí Quase quatro pontos de vida Usou uma poção, mas acho que não vai adiantar Quando acabar a poção, ele vai morrer sem te duvidar Vai perder os dois heróis DICE deixa a partida E Rap dando mais uma aula Aula aí de como me criar e como vencer de 200 mil unidades Na base do soco Agora o mapa será Twisted Metal O mapa onde tradicionalmente O jogo desenvolve mais para o macro E mapa grande Pode desfavorecer o Rap Porque o elfo pode expandir Somente a Anciente, né Esse estilo de jogo do Rap Não é muito forte com expansão Vamos ver Rap tem cada vez mais estado É, aberto Para jogar de expansão Tanto que ele já abriu, né Uma expansão rápida hoje Contra o DICE ele abriu, não, né Ele jogou as duas de T3 Mas contra o Hawk, por exemplo Ele já jogou de expansão Pode ser Não é muito comum Eu estou esperando para entrar no próximo lobby, rapaziada Estamos aí Lobby Nada bom Não é muito comum É bom, Hunter Pelo visto Se o DICE já coringou Ele puxa uma ordem Biden tem seus motivos? Tem 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 Uma boa Possibilidade, né Mas ela vai precisar pegar level 3 O Arden level 1 Não consegue contestar a Death Knight O Arden level 2 Precisa do level 3 Para ter Ou Shadow Strike 2 Para matar o Death Knight O Death Knight não vai ter muito sustain Contra Shadow Strike 2 Ou Fan of Knives 2 O Death Knight não consegue curar Muito bem A legião de gols Mas eu acho que ele pode ir para o Shadow Strike Para ameaçar o Death Knight Vamos O ritmo de farm aí de Arden é lento Só que esse mapa é lento É grande Então Rotações demoram Quem sabe a Arden possa brilhar aí Não é uma coringada Tão coringa Mas Ainda é mais arriscado Do que jogar com o Demon Hunter Outro detalhe É que ele precisa jogar De duas Ancentes of War Para gastar o menos de mana possível Aí ó O Arden level 1 Dificilmente consegue contestar o Death Knight O Death Knight até acaba tomando um pouco de dano Mas a Arden vai gastar toda mana E o Death Knight aí ó Vai sair com metade da vida E a Arden já não tem mais mana O Death Knight Satisfeitíssimo Com o estrago que ele acabou de fazer Sabe que a Arden não vai farmar Tá levantando a expansão lá embaixo As tropas de um jogador estão sob ataque Uma cidade está sob ataque A Arden já não tá aguentando Não tem muita cura Não tem onde farmar né Aqui Pode tentar fazer Pode Vai levar muito tempo Vai gastar mana No mínimo Vai tomar muito dano Porque não é um herói de força Aqui ainda não tá pronto Pra ele começar O Arden tá meio fora de posição Que ele vai tentar roubar do outro lado E se ele consegue E o Rapp ainda consegue proteger Tem um pouco de mana Ele pode usar aí Pra estragar Estragar um pouquinho o Death Knight O Death Knight tá sem cura O Death Knight tem jogado sem teleporte né Ele tem que jogar muito pensado Mas é o Rapp né Ele sempre joga Vai quase no limite Sabe perfeitamente Até onde ele pode estender O Arden level 1 Faz a impressão né As tropas de um jogador Estão sob ataque Do outro lado Sem a presença Não O Rapp sabe disso O Rapp sabe disso Ele vai roubar os dois itens O Rapp sabia Que ele tava vindo pra cá Ele roubou A poção superior de mana Cara Tem que ver no replay Tem que ver no replay Qual que era a visão Porque ele poderia ter mandado Um esqueletinho antes Ou ele já conhece Como é que é o jogo de Arden Sabe que tipo de timing Ela vai querer fazer Passa o VAR Mano Roubou os itens Tá fazendo o campo Por ali Pandinha Vai tentar farmar É o Arden Panda Um pode dar dano Um pode dar dano Em área E outro pode dar dano Direcionado O Arden Panda É uma composição Que eu tenho visto Que acompanha bem O Arden Sai do T3 Com seu jogo de Goals Sem segundo herói Não Apareceu agora no lead Diferente De todos os mapas Até agora O jogo aqui A Arden Vai penar A partir do level 3 Do Death Knight Do lead Ai Undead é forte Porque pode ficar Lançando magia Mas Elfo se defende Com o Demon Hunter Né Agora Que não tem Demon Hunter Então vai ter Mana Adoidado Mana Adoidado Pra atacar Em cima de Panda E o Arden Não tem como Controlar Mana dos heróis E pode Spamar Toda mana Do mundo Em cima Dos bonecos Lá Pega level 3 O Arden Zita level 3 Pode ir Agora de Shadow Strike 2 O papel Tá melhor Que o Undead O timing Tá bom Pra expandir Vai abrir De expansão Ele pode jogar De Driad É um mapa Grande Mapa Onde o Rapp Leva muito tempo Pra contestar O Rapp Tá chegando Na T3 Já chegou Na T3 Já está Com a Orbe Então Tá com bons Itens Tá aí Caraca Meu irmão Ele tá com Mais 9 De todos Os atributos Tá com 480 De mana Passar a Orbe Ainda Vai machucar Mais ainda Tá com Dois Anel Anel Arquimago Mais importante Isso daqui É dar Muita mana Cara Dark Ranger Terceiro herói E vem pro push Tá 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 no 50 Mas ele Precisa Defender Se ele Defende A expansão Rende Pra ele Aí ó Falei Falei Meu amigo Não tem nada Pra curar Não ser Poçãozinha E Moel Tá Tá Mantendo Os Goals Fora De ação Forçando Toda A cura Por aqui Já Converte Muito Dano Pra cima Da Dark Ranger Arden Ele Cresce Nesse jogo Não pode Perder Ah não Ele Plinkou E tomou Frost Nova Velho Ele Plinkou Tomando Frost Nova Putz Aí Agora Complicou Velho Agora Complicou Pro Dice Perder A Warden Ali Quando Tá Sem Muita Vida Putz Ele Tava Conseguindo Segurar Velho Ele Tava Conseguindo Segurar E Perde A Warden E Aí É Meio Estranho Né Aquele Blink Ali Cara Aquele Blink Com Frost Nova Pegando Lá Do Outro Lado Nossa A Galera Galera Do Warcraft 3 Internacional Vai 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 Chorar Demais Esse Frost Nova Aí Velho Ele Já Chora Que Frost Nova É A Magia Mais Instantânea Do Jogo Inteiro E É Porque É Você Não Pisca Não Tem Nenhum Projétil Indo É Simplesmente Pum Ele Clicou Soltou Deu Dano Daí Tem Pouco Tempo De React Não Tem Tempo De React Nenhum Plink Consegue Salvar Aí Mas Ali Pegar Esse Frost Nova Depois Quando ele Já Teleportou Foi Estranho Foi Estranho Realmente Enfim 3 a 0 Mais uma Final Aí Concluída Mais um Título Nas Mãos Do Rap Você Duvidaria Que Isso Iria Acontecer Eu Não Duvidava Se Quero Duvidava Disso Tivemos A participação Aí De Dois Brasileiros Um Deles Foi O Phil Boys Que Perdeu Pro Ramban E Adivinha Quem Foi O Outro Lá Embaixo Na Tabela Tem Um Tal De Forcão Ele Jogou Hoje Eu Me Escrevi No Último Minuto E Phil Escreveu Depois Do Último Minuto Normalmente Eu Jogo Quando Não Tem Nenhum Brasileiro Teve Um Brasileiro Que Chegou Depois Do Portão De Enem Fechar Foi O Phil Boys Aí